Arrego em, arrego em, arrego, 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 arrego agora, vou dizer agora, nada, 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 nada. E isso cara? É, calmo, se tu teve aquela ideia de acionar, é, mas cadê, saiu pra procurar, deve ter saído pra procurar, né? Até, até morar, ligando pra casa dele, chamaram, chamaram a gente, como voltar lá, não tinha como, foi na firma, e nada, nada também, tempo, gasolina, tempo, gasolina, tingeira e munição, só. Ainda te falo mais, cara, pra, pra melhorar, na madrugada eu segurei mó, meu filho que tá na maior, seu filho, que todo. É, meu filho que tava explicando, eu vou levar ele, sem nem um centavo, eu tava reclamando pra você me ligar, pra falar assim, que me deu de quantos reais, uma baresana. Tinha sete reais, sete reais, sete reais, sete reais, e um isqueiro verde, no bolso de Maria. Aham. Que pariu, que pariu, que pariu, agora, é a hora, e como é que tá, tá no hospital, tá no hospital, tá no hospital? Não, eu tô em casa, cara, porque eu não tinha dinheiro pra fazer, eu tô com cinco reais, foi, ele ficou lá, 15 de bronquete. Aí eu não posso, eu não posso trazer ele, porque, vê só, ele é bonitador, mas eu não tenho de remédio. e eu não tenho de remédio, porque eu não tenho de remédio. Eu não tenho de remédio, porque, eu não tenho de remédio, porque eu não tenho de remédio, mas eu não tenho de remédio. Todo mundo quebradinho. É, entrare, é, entrare, mas, eu acho, eu acho que tinha perdido a condição, meu. Mas, eu ia confirmar com esse lance, da mãe, mas, se a mãe foi pra procurar, sabe, se lá que hora, que ele tá em casa da mulher. Até três da manhã, tava conversando com Maria ainda. maluco, olha só tu falou essa tarde aí que tava na condição, mas porra, olha só 3 horas direto só aqui, ninguém aguenta com certeza uma hora Maria fala não, tudo bem, vamos falar não falou em nenhum momento mas cara, sabe qual o comentário que rolou? que o Roberto se tirou mesmo não, tudo bem